Diário do Brede.com 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 Então eu fiquei aqui dormindo Vou dormir aqui hoje Num lugarzinho bacana Ali, ó, tá lá minha barraca Tudo arrumadinho Um calor do cá Mas é selva, né, cara É umidade Bom que aqui tem alimentação, tem banho Tem tudinho, viu Bacana a dica aqui, ó Tá tudo no blog, galera Choveu a noite, eu estou aqui Na balsa que vai para o rio Que cruza o rio Asequibo Bem no meio da floresta da Guiana Inglesa Muito bom o camping aqui, viu, cara Tem toda a estrutura, você pode tomar banho Você pode ficar em rede A balsa sai seis horas E eu estou aqui tentando ganhar um cafezinho da manhã Pra mim não tem o que fazer o meu Eu estou com preguiça, mano Não tive uma noite muito boa, não Mas olha a selva, cara E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri